Na questão da floração, pessoal, nada vai te trazer mais resultados do que a luminosidade ideal. Vocês podem observar que as minhas orquídeas, mesmo as falenopsis, estão pegando sol. Estou gravando esse vídeo, é mais ou menos umas 3 da tarde, o sol ainda está super forte, e desde o início da manhã essas orquídeas estão pegando essa luminosidade. Isso é super importante para o fortalecimento da planta, para ela ter força, gerar energia, realizar a fotossíntese e para levar a umidade excessiva embora. A luminosidade do sol ajuda muito a levar embora toda a umidade que tem em excesso e trazer uma boa ventilação para as raízes, porque nada que fique abafado demais desenvolve. Nenhuma planta que fica sufocada demais vai desenvolver. E aí, a partir do momento que você der a luminosidade certa para as suas orquídeas, elas vão passar a florescer. Muita gente tem dificuldade com flores, muita gente manda mensagem e fala Ah, minha orquídea só chegou florida e nunca mais floresceu. Provavelmente o ambiente não está adequado para que ela floresça. Lembre-se que para você ter uma floração boa sempre, todo ano, e no caso das falenopsis, dessas orquídeas híbridas, ter flores várias vezes ao ano, você precisa da luz correta. Aqui a gente tem um sombrite de 70%, as orquídeas pegam só o dia todo. Quem não tem, pode colocar num ambiente que pega um solzinho mais fraquinho do início da manhã ou do finalzinho da tarde, mas é super importante a luminosidade. Sem isso, você não vai conseguir um desenvolvimento tão bom quanto você deseja. Então, a dica do vídeo de hoje é, se a sua orquídea nunca floresceu, o ambiente não está adequado. Se a sua orquídea chegou florida e nunca mais desenvolveu nenhuma haste, ou caso ela comece a desenvolver uma haste e logo aborta, pode ter certeza que uma das coisas aí que está atrapalhando nessa floração, que está impedindo a sua orquídea de abrir as flores e florescer, é a falta da luz do sol. Então, isso é importante. É lógico que você não pode pôr a sua orquídea no sol quente do meio-dia lá sem proteção nenhuma. Então, se não tem o sombrio, se não tem o orquidário, coloque em um ambiente aí que vai pegar um solzinho mais fraco para não ter perigo de queimar. Quem tem o orquidário pode ficar despreocupado e deixar as suas orquídeas pegar sol o dia todo com um sombreamento de 70%, que ele é ótimo para todas as orquídeas, que você vai ter um bom desenvolvimento, uma boa floração, plantas saudáveis e fungo. Vai ser bem difícil eles atacarem as suas plantas, porque a luz do sol vai ajudar a secar a umidade excessiva. É lógico que o cultivo das orquídeas é um conjunto em geral, mas é basicamente isso. A luminosidade que você tiver aí, tenta aproveitar ao máximo. Aqui no orquidário, vocês podem ver, já começou a pegar sombra nesse cantinho aqui. Então, aqui as plantas ficaram no sol até agorinha. Agora a sombra já vem, porque o sol vai escondendo ali atrás do pé de jabuticaba. E aí vai sombreando ali tudo. Uma coisa muito importante é, sempre que você for utilizar algum produto, algum adubo, espera a sombra pegar aí no seu orquidário. Não usa adubo, não usa nenhum produto, não usa nenhuma mistura, não usa nem molha as suas plantas enquanto o sol estiver pegando forte nelas. Porque isso pode atrapalhar o desenvolvimento, tá? Por exemplo, o sol está quente ali, esquentando demais a planta. Você vai lá e joga uma água e o sol continua, vai acabar cozinhando a planta. Se você joga um adubo com o sol pegando nas folhas forte ali, pode acabar queimando. Então, toma cuidado sempre que for utilizar algum produto nas orquídeas. O horário ideal é no início da manhã, antes do sol começar a esquentar demais, ou no finalzinho da tarde, depois que o sol está indo embora, você vai ter um resultado. Lembrando que as orquídeas florescem com, no mínimo, umas duas, três horas de sol por dia. Quanto mais sol você conseguir proporcionar para as suas plantas, melhor vai ser o desenvolvimento. Mas quem não tem muito sol aí no ambiente que cultiva, duas, três horinhas aí, você vai conseguir já um bom desenvolvimento. É lógico que existem algumas orquídeas que precisam de mais luz do sol do que outras, mas, em geral, todas elas vão desenvolver com essa luminosidade. Exceto alguns dendróbions que vão precisar quase de sol pleno. Um exemplo ali, a gente tem a orquídea gigante, o gramatofilum. Ele é sol pleno o dia inteiro, ele é uma das poucas orquídeas que fica ali no sol sem sombrite nenhum. Já as falenopsis são mais sensíveis, então elas ficam aqui dentro com o sombrite, pega sol o dia inteiro, mas o sombrite vai filtrar, vai impedir que esse sol queime as folhas. As mini e micro, do mesmo jeito, tá vendo? Tudo aí pegando sol o máximo possível. E aqui tá as hastes, né? É bom lembrar que cada planta tem a sua época certa de floração, então não vai ser todas que vão estar sempre floridas junto, mas vocês podem observar que a gente não tem problemas. Essas aqui eu replantei recentemente e já tá aí com as hastes. Essa aqui, ó, já tá soltando a espata ali pra florescer. Aqui a gente tem até a orquídea bambu, ela tá aqui dentro do orquidário, viu? Porque eu percebi que depois que eu coloquei ela aqui dentro, com o sol filtrado, é lógico que ela é uma planta de sol pleno, tá? Mas é que com o sol filtrado pelo sombrite, eu tive uma folhagem mais bonita. Geralmente no sol quente o dia inteiro, sem cobertura, ela dá muitas manchas nas folhas, tá vendo? As folhas ficam assim, ó, manchadas, escuras, esquisitas. Depois que eu coloquei aqui dentro, melhorou bastante o aspecto do vegetal dessa orquídea, então tô fazendo um teste, deixando ela aqui dentro pra ver. Olha só, depois que eu coloquei aqui, tá vendo ali as folhas mais bonitinhas? É, enfim, aqui a gente tem a nossa chombúrquia com haste floral. Essa outra aqui que eu replantei continua com haste, né, desenvolvendo. Então a gente tem várias orquídeas. Essa aqui, por exemplo, ó, essa aqui, ela tá se recuperando já com haste floral, né, pra quem tem uns engraçadinhos que aparecem e falam assim, ah, mas cadê as florações? Gente, cada planta tem a sua época, não adianta, não vai florescer tudo junto, tudo de uma vez. Um exemplo, os dendróbions, eles florescem lá em setembro, no início da primavera, né, então até lá vai ficar sem flor nenhuma. Aí a gente tem a época das valquerianas, que essa aqui acabou a floração esses dias, e essa outra aqui, ó, tá começando agora. Olha aqui os botões saindo, ó, tá vendo? Os botões se formando aí, ó. Então logo, logo a gente já tem floração nessa valqueriana aqui. O que que ela precisa pra ter essa flor? Pra florescer todo ano, quem tem valqueriano? Sol, luminosidade, sombra não dá. Por mais que a sua orquídea é mais sensível, por mais que seja uma falenopsis, não dá pra ficar na sombra 24 horas por dia, porque isso vai enfraquecer a planta. Vai fazer ela desenvolver? Sim, ela vai crescer, porque muita gente acha que é o seguinte, ah, se a minha planta tá crescendo e desenvolvendo, tá tudo perfeito. Não é assim, tá? Se elas ficam na sombra, elas vão ter um vegetal incrível, elas vão crescer, vai ficar com verde bem escuro, mas não floresce. Então a gente tem que entender, elas precisam de sol, né, se possível com sombrite, né, pra filtrar esse sol. Se não tem, igual eu falei, coloca no solzinho mais fraquinho. Se você tem uma árvore no quintal, não quer fazer um orquidário, pendura debaixo daquela árvore, posiciona elas em um ambiente que vai pegar o sol do início da manhã. Durante o dia a árvore filtra a luminosidade, mas vai sair alguns raios solares na planta. É assim que elas ficam na natureza. Elas precisam de luminosidade, tá? Pouquíssimas orquídeas, pouquíssimas, vão florescer totalmente na sombra, tá? Então são muito poucas. Essas orquídeas que a gente é acostumado, catleia, vanda, dendróbion, denfau, falenopsis, essas plantinhas todas precisam de luminosidade pra florescer, tá? Então é bem importante vocês estarem observando esses pontos aí. Se a sua planta já é adulta, já passou dois, três anos, nunca floriu, vê a luminosidade que ela tá pegando. Porque às vezes, gente, igual eu mostro aqui pra vocês, aqui o sol acaba primeiro, né? E ali por último. Então tem que ficar observando. Se por acaso essas plantas aqui parar de florescer, é porque o sol já não é mais suficiente. Então tem que tirar daqui, tem que colocar lá onde pega mais sol. A gente tem que ir organizando o orquidário, colocando cada planta num canto certo, né? Pra ir vendo os resultados, como a planta vai reagir. Não é porque todas ao redor dela tá florescendo que ela vai florescer, né? Depende muito. Às vezes a planta gosta de mais sol. Às vezes a planta tem uma necessidade diferente das outras. Então é muito importante isso. Geralmente vandas precisam de bastante sol. Dendróbions também, né? Falenopsis e denfau, pouco sol já vai fazer elas florescerem. Mini e micro também. Mas lembre-se, tá? Quanto mais luminosidade da forma certa, filtrada pelo sombrite ou a luminosidade mais fraca do solzinho do início da manhã ou final da tarde, você vai ter plantas mais fortes que vai sempre estar florescendo. Essas aqui estão terminando a floração e já formando novos botões pra florir de novo. É isso que você vai conseguir quando colocar na luminosidade certa. Não adianta querer cultivar só na sombra. Porque muitas vezes a gente fala Ah, a luminosidade, né? Elas precisam de luminosidade. Luminosidade é a luz do sol pegando nas folhas filtrada pelo sombrite, tá? Não é claridade. Claridade é isso aqui, ó. A claridade do dia, só que as plantas na sombra, né? Elas precisam do sol filtrado ou um sol mais fraco, mas é aquilo ali que vai fazer desenvolver e florescer, tá? Não adianta. Isso que vai trazer floração pras suas orquídeas. É lógico que é bom usar adubos. É lógico que pode usar todas as receitas que eu passo aqui. Mas nada vai funcionar, nem que for o melhor adubo do mundo, nada vai funcionar se a sua planta não pega a luminosidade certa, tá bom? Aqui, ó, eu tenho um exemplo bem claro pra vocês. Um denfal, que eu tenho aqui há muito tempo, que é o dendrobium huleng. Olha ali, a haste. Ele tava florido esses dias, já tá com a haste de novo. Não sei se vai dar pra ver direito, por conta da luz do sol ali atrapalha, né? Mas é isso, olha aqui essa falenopsis, acabou a floração, tá aqui soltando mais botões. Então, observa isso. Igual eu falei, é lógico que as falenopsis, as micros, em um pouco menos de sol, elas vão desenvolver e florescer perfeitamente, mas nunca na sombra 24 horas por dia, tá? Se você tem um ambiente que pega bastante sol, com sombrite de 70%, você pode colocar todas elas que você não vai ter problema nenhum. Pelo contrário, vai ter floração o ano todo, tá bom? E lembre-se, né, que espécies florescem uma vez ao ano. Híbridos florescem várias vezes. Então, se você quer flor o ano inteiro, adquira vários híbridos aí, né? E algumas espécies também podem florescer até mais de uma vez, só que geralmente as falenopsis híbridas nessas plantinhas têm mais florações ao longo do ano, né? Enfim, pessoal, é isso. O Big Big começou a cantar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Quem gostou, curte, compartilha. Não esquece de se inscrever para mais dicas e ativar o sininho de notificação. Um beijão para todos, fica todo mundo com Deus. Até o próximo vídeo e comenta aí, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.